Se liga nessa, o cara tinha um papagaio O cara tinha um papagaio, pô Porque ele ficava chamando ele de corno o tempo todo Aí um dia, ele injuriou com o papagaio, meteu o papagaio dentro da casa de sapato E saiu chutando o papagaio dentro da casa, chutando o papagaio pela casa toda, uma meia hora Depois de uma meia hora chutando, ele pensou que tinha matado o papagaio, pô Quando ele abria a caixa de sapato do papagaio, eu falei Tu tava onde, corno? Que não via esse terremoto? Vai ficar ligando por aqui, dizendo que a namora dela, se eu sei que ela nunca teve É, ela tem e a gente vai namorar a senhora, eu vou logo avisando a senhora Mas eu não deixo A gente namora escondido Que escondido o que? Eu vou vigiar ela agora? Vou levar ela, vou levar ela no colégio Sim Vou buscar ela no colégio Sim E ela não sai mais de casa Na hora do recreio a senhora vai ficar com ela também? Não, claro que não, o que eu tenho que fazer em casa Então eu fico Que conversinha é essa, Ravai? A gente fica ligando por aqui pra casa, dizer que namora com a minha bebê A senhora não está sendo educada como sogra Então eu vou levar ela no colégio a senhora, eu vou levar ela no colégio a senhora